Queridos irmãos e irmãs, a paz do coração de Jesus e o amor de Maria, nossa mãe aparecida. Sou a irmã Ana Gabriela, apóstola do sagrado coração de Jesus. E neste encontro, veremos um pouquinho sobre o teto da espiritualidade. Vejam só, ao término deste mês de setembro, conversamos sobre a casa da palavra. O chão, as colunas, agora sobre o teto, o telhado, a cobertura, podemos dizer, a proteção. A renovação da nossa espiritualidade começa a partir da centralidade da palavra de Deus, ou seja, do Evangelho, regra suprema para todos nós. É a sua vivência que dá beleza aos nossos compromissos e batizados. Deus se faz próximo por amor e caminha com o seu povo. Um Deus presente na Eucaristia, na sua palavra, presente nos mais pobres e humildes. O Senhor ama-nos com ternura. Não nos ama só com palavras. Na origem de tudo, está o encontro com uma pessoa, Jesus Cristo. Às vezes, parece fácil rezar, cultivar a vida espiritual. Outras vezes, difícil. O que devemos fazer, então, nessa sucessão de entusiasmos e desânimos? Devemos aprender a caminhar sempre. O verdadeiro progresso na vida espiritual não consiste em multiplicar as orações, mas em ser capaz de perseverar em tempos difíceis. Caminha, caminha, caminha. E se te sentires cansado, para um pouco e volta a caminhar, mas com perseverança. Agora, rezemos juntos. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua Santa Palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E nessa última semana do mês de setembro, nossa tarefa para casa. Continue a leitura do Evangelho de São Mateus, descobrindo a ternura e a proximidade desse Jesus que tanto nos ama. Te convido também a conhecer um pouquinho mais do Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Entre em contato conosco. Será uma grande alegria conversar com você. A todos uma abençoada semana, plena das bênçãos da Mãe Aparecida.